E aí E aí E aí A gente vai fazer o vídeo da fazendinha Play Doh Como que é essa história? Fazendinha Sim gente, eu quero do porco Meu Deus É uma ovelha Gente eu quero, eu só quero um porco Porco? Tem porco? Gente não, vocês não sabem o que esse porquinho faz O que Sofia? Gente Ele faz filhinho da barriga O que ele faz João? Calma gente, calma que ele faz Tem mais Play Doh Caca Tem o que João? Caca O que? Caca 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 Gente, o que será que ela Gente, ela deve fazer alguma coisa muito louca Gente, eu vou abrir o porco primeiro Porque aqui já tem a massinha Eu não vou misturar não Então tá João, vamos ajudar sua irmã então a abrir Primeiro vai ser o Porquinho Que gracinha Pessoal, gente, ele faz filhotinho na barriga dele Vamos abrir pra gente ver como ele funciona Pessoal, olha só que gracinha Olha É o chiqueirinho E a mamãe porquinho Veio massinha colorida Dois tons de rosa Branquinha E marrom Pra fazer a lama Vamos ver como funciona Abriu 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 Ó, a gente abre a barriguinha Vamos lá E lá dentro tem um bebê Vou pegar um pouco de massinha Ah, que vai nascer um porquinho aqui, pessoal Quem tá curioso? Eu Quem tá ansioso? E aí E aí Ah, mais um filhotinho Que legal Que legal Vamos colocar agora Os filhotinhos todos aqui no chiqueiro Vamos, João Vamos ver o que acontece Sim Vamos ver, será que vai acontecer o que? Ah, ele pulou O outro Ah 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 Agora vamos jogar lama neles, João Então, ó Vamos abrir aqui O compartimento secreto E vamos colocar lama Ah O que será que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos empurrar a lama? Um Dois Três E Neno Ah A lama Dos porquinhos Olha, Sofia Olha a lama Olha, João É a lama de verdade He, he, he Que divertido E escutei agora O outro animal da fazenda, pessoal Olha o que eu escutei chegando Nossa galinha O que será que ela faz, João? O que será que ela faz, João? Olha, João Eu gosto de comer filhos, Sofia Então vamos começar, pessoal Depois a gente faz umas fendas bem bonitas E o ovo, Sofia? Será que ela bota ovo, pessoal? Será que ela bota ovo, pessoal? Tô 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 Tinha Agora Vamos começar? Vamos lá, pessoal Ó A gente vai abrir aqui Pra mágica acontecer Nós colocar um pouquinho Não, filha Só pra gente fazer ela funcionar Ó Eu vou colocar aqui, ó Um pouco de azul Ai, 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 pessoal Tô ansiosa, hein? Ó Agora É um pouco de amarelo É ela Não, João Não é agora, não Espera aí que eu vou colocar mais, pessoal Ó Vou colocar mais um pouco Então, João Vamos lá pra você fazer a mágica Vai Ó Coloca assim Assim Ai 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 Ajuda ele, Sofia Opa Opa A galinha tombou Vai Vai Forte, Sofia Forte, você Não 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 Compartimento secreto Mamãe Que dá Vou fechar aqui o compartimento Mãe Mãe Ela vai se passar em casa Não 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 Ela botou o ovo Ela botou Ela botou Ela botou, meu filho Ela Ela botou o ovo Ela botou o ovo Gente Olha quem chegou pra brincar O cavalo O que será que ele faz? Uau Parece, pessoal Que ele faz Pra ser cabelo Vocês acreditam nisso? Olha as cores de massinha Olha as cores de massinha que veio Que cor que a gente vai fazer o cabelo dele? Este Rosa, Sofia E você, João? Azul Azul Olha também que veio pra gente modelar E esse aqui pra fazer um pouco de... Mamãe Pessoal, agora eu vou fazer primeiro o rosa Porque o cabelo vai ser rosa Então... O que? Vai fazer azul Azul A Sofia vai fazer o cabelo rosa, pessoal No nosso cavalo E o João, azul Mamãe Olha Bota a boca Bota um pouco azul, Sofia Pra fazer colorido Tá Vai ficar legal, hein? E amarelo também, né? Pode, pode sim Toma Bota um pouco de amarelo Pra gente fazer um cabelo... Bota azul Um pouco do azul Um... 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 Dois... Três... Cabeleleira Leila Cabelos, unhas e tratração e unhas Olha a cadeira, que lindo Olha Ah Também Ei 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 Chegou Gente, ela tem um filhotinho Oh Tadinho Filhotinho Sofia Olha o que ela vem Mamãe Pra cortar o cabelo com a tesoura Sim É meu Você quer brincar, João? Então vamos abrir Mamãe Mamãe Oh Filhinha Vamos fazer lá Vamos Pessoal Que divertida Olha o que ela faz Uh A gente vai colocar aqui, pessoal Ó Nesse recipiente E agora a gente vai fechar Girar E Girar É É É É É É É É É Gente, que lindo O Hugo Cadê 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 Ô João Você agora precisa cortar Deixa eu cortar pra ele Corta pra ele Sofia Olha lá Crianças Vocês foram Foram farineiros Hoje É É É É mesmo Vamos mostrar pro pessoal agora então Todos os animais É Vamos É É É Olha pessoal A ovelhinha corta o cabelo O cavalinho também tem cabelo O cavalinho também tem cabelo Cabeleleira Leila Cabelos, unhas, hidratração e unhas E a galinha o que que faz a galinha? O que que faz pessoal? As pinas Os porquinhos Olha a lama do porquinhos João Você quer cortar a lama? Como o porquinhos faz, João? Ops Que se diverte pessoal Aê 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 Eu vou amassar o porquinho Tchau pessoal, dá tchau aqui Sofia Tchau Tati Tchau João Até o próximo vídeo Tchau Tchau Vou amassar tudo